Gente, são duas e trinta e seis da manhã. As crianças estavam dormindo junto ali no quarto, aí o Cauã estava no chão. E olha aqui, gente, essa sujeira é porque está descendo folha, né, as coisas junto com a água. Mas todos os cômodos da casa, gente, cheio de água. A gente foi acordado pela chuva, boiando os colchão, botando tudo para o alto aqui, ó. As crianças abrem no chão para o quarto. Ficamos acordados boiando, submersos. E o pior é que veio sujeira junto. E é todos os cômodos da casa, todos, todos, todos. Mas, graças a Deus, olha como está a situação aqui fora, ó. Não tem nada entupido, gente. É muita água mesmo. O marido já olhou para ver se tinha alguma coisa entupida. Mas, não. É muita água, gente. Muita água. Amanhã, quando amanhecer o dia, eu mostro. Se Deus quiser, a chuva já vai ter passado, porque... Pegou a gente de surpresa, dormindo. Eu nem sei como é que está a situação ali na rua, gente. Mas, continua chovendo bastante, muito forte. E... Que Deus nos ajude, né, gente. Confesso que é desesperador... É, você acordar dessa maneira, né. Com a sua casa cheia de água, mas... Deus vai nos ajudar, né. Não vai acontecer nada pior do que isso. Porque, graças a Deus, é só água e molhou, né, as coisas. Não perdemos nada. Mas, que Deus nos abençoe que nada aconteça. A gente já parou a chuva. O quintal já está seco. E... Isso daqui, gente... A força da água foi tão forte, ó. Eu não vim aqui, né, na madrugada para ver. Mas, eu já tinha deduzido que pudesse ter acontecido. Que levantou... Ó, essas folhas que estavam aqui, né. E... Vou mostrar ali a rua. Como é que está. Olha isso. Não sei nem se meu carro sai aqui. Olha isso. Está sem água, mas olha a quantidade de lama... Que desceu. Do morro. Desceu daqui, né. Do lado, ó. Tem... Desbarrancado ali. Mas, olha isso. Olha a frente ali, a casa do vizinho. Meu Deus. Está sem água, porém... Certeza que fez um estrago por ali, hein. A água já está baixando, ó. Que eu não vim aqui na madrugada para ver. Que estava bem forte a chuva aí, como vocês puderam ver no vídeo. Ai, tem um bicho aqui. Mas, olha isso, gente. Meu Deus. Vou ver se eu vou ali na rua gravar, mostrar um pouquinho. Aí, gente. Olha a situação da rua. Ai, vai afundar. Eu jurando que dá uma pisar, né. Coitada de mim. Olha isso. Isso porque agora já secou, né, gente. Vocês imaginam isso daqui na hora da chuva. Eu vi um vídeo... Que aqui na ribeira, ali na... Na principal ali da ribeira. As águas, tipo... Igualou com a rua. Alagou tudo. Agora, com certeza, já baixou também. Porque... Olha, rodou um pouco aqui, ó. Mas, olha só a rua lavada. Para vocês verem aqui como que foi forte a chuva. Muita chuva, muita chuva, gente. Vou ver se eu botar ali na frente. Olha a rua lavada. Olha aqui, gente. Portão. E lavando tudo. Meu Deus. Esse aqui também, mas esse aqui é menos. Graças a Deus. Graças a Deus, tem muito... Estrago, né. Nossa. Olha a valeta aqui. Olha aqui. Olha aqui.